Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal Toys Bonequinhos Paralelos, rapaziada E no vídeo de hoje será um unboxing, rapaz, mais um unboxing aqui no canal Unboxing aqui de algumas figuras que eu comprei aqui no Shopee, cara, um lote de 4 figuras que eu comprei E neste lote eu paguei exatamente 74 reais, galera, num lote aqui de 4 figuras aqui De Dragon Ball E neste pacote aqui tem que ter um Freeza na sua terceira forma Tem que ter o Neo, aquele Namekusei Jin Tem que ter o Cell na sua primeira forma e tem que ter o Gohan Super Saiyajin O Gohan da Saga de Cell Bom galera, então sem mais delongas Solta a vinheta aí, produção Bom galera, sem muita enrolação, vou pegar aqui a minha K47 aqui, a faca boa pro combate Vamos aqui já rasgar aqui esta parte aqui Do pacote, vamos abrindo aqui este pacote aqui, galera De figuras de Dragon Ball Vem aqui numa caixa da Ipanema Só Ipanema estei, as anatômicas só Ipanema estei Lembra essa propaganda de TV aí, cara, das sandálias da Ipanema aqui, ó Tá aqui ó, das sandálias da Ipanema aqui Vamos abrir aqui este pacote que está um pouco difícil de rasgar Mas a gente consegue, a gente consegue rasgar assim, ó Vamos ver aqui, isso aí, vamos pegar aqui a faca, ó, o auxílio da faca, pronto A faca ajuda bastante, cara A K47 ajuda bastante aqui Abrimos aqui, deu uma rasgadinha aqui na caixa Mas a caixa não é importante, o que é importante é o que tem dentro da caixa Abre aqui e já vemos que tem papel aqui dentro, cara Alguns papéis E puxamos aqui a primeira figura Eu queria que seja o Gohan Aqui a segunda figura é o Cell A terceira figura é o Neo, cara É o Neo E a quarta figura é ele, rapaziada O Freeza, não tem mais nada aqui na caixa, né Nem pra enviar um brindezinho Não tem mais nada na caixa Vamos jogar a caixa de lado e vamos abrir primeiro o Freeza, cara Porque o Freeza, esse Freeza na sua terceira forma É uma figura que eu sempre quis Ele e também o Mecha Freeza, cara São duas figuras de Dragon Ball que eu tenho muita vontade de ter Como eu já consegui, que é o Freeza aqui, né O Freeza na sua terceira forma, né, cara Que é claramente uma grande inspiração A Kira Toriyama com certeza se inspirou no Alien, né, cara O Alien, aquele filme de terror do Alien E olha só como é que tá o Freeza, galera Olha só como é que tá esse Freeza Tá muito show de bola O Freeza na sua terceira forma Vou pegar aqui mais outra figura Agora vamos abrir aqui a figura do Neo Vamos ver aqui como é que tá esse Neo Dá pra puxar aqui por baixo, hein Ah, já peguei o macete Já peguei o macete Vamos abrir aqui a figura do Neo A figura do Neo Abrimos aqui E esta é a figura do Neo Aquele Namaku Zeidin que na saga do Freeza, né, cara Quem assistiu Dragon Ball Z e a saga do Freeza Ele se fundiu com o Piccolo, cara Ele se fundiu com o Piccolo Tá bem show de bola também Muito bem detalhadinho E agora vamos aqui para o céu na sua primeira forma O céu na sua primeira forma Ele tem tipo... Bem cara de filme de terror mesmo, né, cara Se você for ver, né Acho que dá pra puxar aqui por baixo Vamos puxar aqui por baixo Ah, já é... Peguei o macete, mas não é tanto Aqui é o céu na sua primeira forma, cara Vamos abrir daqui O céu na sua primeira forma E parece que também é uma figura muito bonita Muito bela Olha, cara As basezinhas tem escrito aqui, ó Z Bom, galera, lembrando aqui que essas figuras, cara Elas são da HSFC, cara Ou ASFC HSFC, né HSFC É uma coleção muito maneira aí da Banpresto E tem este Gohan aqui Que é da Real World O Gohanzinho da Real World Lembrando que são todos bootlegs, né Piratinhas Não são originais São figuras piratas Porque senão não seria tão barato assim Cada figura foi em média aí Tipo de 18 a 20 reais E aqui tem este Gohanzinho aqui, cara Eu acho muito da hora o Gohan com este cabelo, cara Eu acho muito show de bola O Gohanzinho quando ele aparece com esse cabelo E vamos colocar aqui todos os seus bonecos Aqui nas suas respectivas bases, né, cara Tá muito show de bola Essas figuras aqui de Dragon Ball E galera, lembrando que hoje Será só apenas o unboxing mesmo, cara Se você quiser um review mais detalhado Dessas estatuetas, né, cara Só deixar nos comentários De qual figura dessas você vai querer Um review detalhado Pra falar sobre Se tem alguma articulação Provavelmente não tem Que são estatuetas Pra ver tamanho Ver mais detalhes de perto, né, galera Mas vendo assim, cara Tá muito da hora Principalmente da HSC Tá muito show de bola, cara Tá muito da hora mesmo Olha só a cara desse céu, cara Tá muito da hora, cara O Neo também Mas o que brilha mesmo É este Freeze aqui Na sua terceira forma, cara Olha só, cara Que figura maneiraça, cara É este Freeze aqui Lembrando aqui que também temos O Freeze aqui na sua última forma, né, cara Esse aqui é um bootleg Um piratinho aqui da SH Figuras Dá uma olhada aqui Em questão de escala, né, cara Tá até, tipo, é Se bem que o Freeze Quando ele tá nessa forma Ele é bem grandão, né, cara Ele é bem maior Então a questão de escala Não tá muito bem Mas quem é que se importa Com escala hoje em dia, né, cara Ninguém, né Ninguém se importa com escala, né, cara Ninguém Só, né Vou ficar quieto Deixa pra lá, né Ai, caiu todos os molecos Aqui em cima Mas enfim, galera Este foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito De ativar o sininho Pra receber todas as notificações E deixar aquele seu like Que fortalece pra caramba Não se esqueça também De convidar aquele seu amigo Que também gosta de reviews Aqui de bonecos De Dragon Ball Da Marvel Da DC Comics De Star Wars De... Em geral, cara Bonecos em geral, né Action figures É... Figuras, né Tanto piratinhas como originais Originais Eu só até agora Só teve uma só no canal Mas enfim, galera Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Caso não esteja inscrito E ativar o sininho Pra... Sabe que eu já falei Já falei isso aí Eu já falei isso aí Bom, galera Este foi o vídeo de hoje E sem mais delongas Forte abraço